Sabe quando a gente tem vontade de contar uma novidade pra aquela pessoa? Quando o tempo passa rápido, quando a gente tá do lado daquela pessoa. Quando você tá do lado dessa pessoa e não dá mais vontade de sair dos braços dela. Sabe quando a felicidade invade, quando você pensa naquela pessoa. Quando lembra dos lábios se encontrando, especialmente os lábios daquela pessoa. O beijo esperado tá sempre guardado ali. E o seu sorriso abre e feliz. Quando fala o nome dessa pessoa, quando quer beijar de novo muitos lábios dessa pessoa. Desejando estar com aquela pessoa. Quando quer que cabe logo aquela viagem que levou ela pra hoje daqui. Sabe, né, Nath? Eu tô bem. Sabe quando a noveno de brasa passa pelo sopro de ar quando chega essa pessoa. Que quer deitar, se alimentar do lado dela. Entregar seu corpo pra ela sempre. E ter ela ali, quando diz que tá tudo bem. Mas só pra não preocupar essa pessoa. Porque queria que ela estivesse ali. Quando a felicidade invade. Quando tá do lado dessa pessoa. Sabe? Então, Pris. Desejo a você a felicidade do primeiro encontro. Deus me deu algumas provas na vida. Foram sustos bem grandes. E que naquele momento eu tive que ter muita fé e perseverança. E garra pra superar tudo isso. Durante esses momentos, eu tinha muita confiança. De que depois de toda essa turbulência passasse. Eu iria ganhar um presente de Deus. E foi assim que aconteceu. Deus me deu passeio. E hoje eu falo pra você. Se eu tiver que passar por tudo. Absolutamente tudo que eu passei. Dez, vinte, trinta vezes, cem vezes. Eu faço. Porque eu sei que depois de tudo isso. Serei você me estendendo a mão. E me mostrando o caminho da felicidade. Felicidade é essa que eu vivo com você. Desde o dia que nos encontramos. E me mostrando o caminho da felicidade. Você, Natalina. Que me ensinou a ser uma pessoa melhor. Que me ensinou a ser mais paciente. Mesmo quando a vontade era de jogar tudo pro alto. O que me ensinou a saber ouvir. Mesmo quando a vontade era de acreditar. Sobrevindo e deado. Mas tem uma mulher como você. Pra mim, casamento é viver no outro. É ser tudo pro outro. É dedicar-se pro outro. Mais do que eu sou eu. E eu escolhi dedicar minha vida. No meu tempo. Meu amor. E você. Não, 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 não. Real. Real. So take a chance. And don't revelify. Don't revelify. Get your heart racing in my skin tight jeans. Be your teenage dream tonight. Let you put your hands on me in my skin tight jeans. Be your teenage dream tonight. Be your teenage dream tonight. Amém.